E olha, essa pandemia que fez com que o isolamento fosse necessário para conter o avanço da Covid-19 acabou o seguinte, muitas vezes a única possibilidade de contato entre paciente e família seja por meio de vídeos. Um hospital da região criou um projeto com mensagens de apoio e carinho para amenizar a dor e trazer esperança para dias melhores. Uma doença que isola. Para pacientes com a Covid-19 internados, os enfermeiros e os médicos viram os únicos contatos. Ele não pode ver a família, ele só tem nós. E ele só vem o rosto de máscara, nós paramentados. Nós cuidamos deles como se fosse um parente nosso. Uma relação diária que é também cheia de momentos difíceis. Falar para um paciente, olha, você vai ser entubado agora, mas vai ficar tudo bem. Não é fácil para nós. Não é. Foi pensando nessa relação forjada na dificuldade que a Secretaria de Saúde de Jaguariúna criou o projeto Sentimentos da Pandemia. Uma série de vídeos que ajudam a aproximar ainda mais pacientes com a Covid-19 e os profissionais da saúde, mas também são um alento, uma esperança para as famílias que acompanham de longe o tratamento. Fé, esperança, medo, são alguns dos temas presentes nos vídeos. Filmes que são mostrados aos pacientes pelos próprios enfermeiros. Esperança não significa esperar, muito pelo contrário. É a esperança de dias melhores que nos empurra para frente, que nos mantém em pé no presente e nos faz seguir em direção ao futuro. Um minuto e meio pela tela do celular, que guarda e revela sentimentos de quem enfrenta a Covid. Sentimentos que chegam às famílias. A cada exibição dos vídeos, a reação de cada paciente é gravada e enviada aos familiares. A ideia foi urbanizar o atendimento. A gente pensou em fazer uma série de vídeos que remete aos sentimentos, para que mostrasse para esse paciente o que ele está vivenciando através dos vídeos e que encaminhasse para a família, para a família receber essa imagem do paciente assistindo o vídeo. Um alento não só para a família, mas também para os profissionais da saúde, mergulhados na luta frenética pela vida desde o início da pandemia. A gente fica muito feliz, muito aliviado. Diante de tanto cenário ruim, a gente poder vê-los indo embora para casa. Nos emociona demais. Esse tipo de ação, de atitude, de iniciativa é que enche todo mundo de esperança.